Olá a todos, meu nome é João Vitor Ferreira e sou aluno do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Hoje vamos falar um pouco sobre como anda o radiojornalismo em tempos de pandemia. Assim como os profissionais da saúde, os jornalistas são peças fundamentais para ajudar a combater a disseminação do novo coronavírus. A informação, principalmente no período em que vivemos, onde as fake news se espalham tão fácil quanto a covid-19, é a principal aliada da população para prevenir o contágio da doença. No rádio, assim como em outros meios, o lema é a higienização. Máscaras, álcool em gel e o distanciamento social são indispensáveis para os radialistas nesse novo estilo de vida que somos obrigados a adotar. A tecnologia também se mostra, como sempre, uma grande aliada, ainda mais para o rádio, que por vezes foi taxado de ultrapassado. A internet permite que os veículos de rádio continuem mantendo sua principal característica, o imediatismo, sem a necessidade de um estúdio ou uma estação, antes usada nas transmissões. Um bom exemplo para essa adaptação são os podcasts. Por serem um método mais simples e fácil de se produzir, eles vêm sendo uma ótima ferramenta para continuar fazendo o radiojornalismo. Rádios como a CBN já se adaptaram a esse formato antes mesmo da pandemia e agora o utilizam para criar programas exclusivos com foco no combate à disseminação do vírus. Vale destacar o material sendo produzido pela radioagência Senado, que faz conteúdos informativos sobre o coronavírus e os disponibiliza para suas emissoras parceiras e na internet. Outro ponto que notamos é a união das pautas. Todas as editorias focam no assunto da pandemia, claro, dando ênfase à sua área de atuação. Por exemplo, o esporte, que mesmo com o recente retorno de algumas ligas de futebol, busca trazer um debate sobre os impactos do Covid-19 dentro do meio esportivo. Vale citar o podcast Rodada Globo CBN, que foi criado com o intuito de informar o ouvinte sobre a rodada do fim de semana. Porém, com a paralisação dos campeonatos, adaptou suas pautas e vem fazendo um ótimo trabalho debatendo sobre a pandemia e o esporte. Mesmo com as dificuldades, o rádio segue fazendo aquilo que sempre fez de melhor, se adaptar. O veículo, que há mais de 100 anos não deixou de ser relevante para a humanidade, mostra mais uma vez toda a sua eficiência na hora de levar informação de qualidade e de maneira imediata. Muito obrigado a você ouvinte que nos ouviu até agora. Aqui é João Vitor Ferreira para a Rádio USP. Tchau, tchau.